O dia é dela, da secretária, porque na sua imensa maioria são do sexo feminino. Em Santa Maria, esta profissional está muito concentrada em consultórios médicos, mas também podem ser encontradas em escritórios de advocacia e escritórios contábeis. Na rotina de trabalho estão questões administrativas, organização de agendas, produção de eventos, marcação de reuniões e atendimento ao público e a clientes. Para ser uma boa secretária, tem que ter paciência, tranquilidade e ser bem amável com o paciente.